Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBtec, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre internet das coisas e automação residencial. Risca, falar não. Eu vou mostrar pra você como você pode começar um projeto de smart home com um aparelho barato, fácil de configurar e simples de se utilizar. Eu estou falando do dispositivo S on off distribuído e fabricado pela chinesa ITED. O que é esse cara aqui? É um dispositivo onde você conecta uma entrada de energia e ele tem um canal de saída também. E a partir do momento que você faz o emparelhamento dele com o aparelho de celular, através de um aplicativo, você controla esse dispositivo aqui, inclusive remotamente. Vamos resumir o negócio? É um interruptor inteligente com acesso à internet. Simples assim. Eu vou mostrar como você pode começar a automatizar algumas tarefas aí da sua casa de forma muito simples e gastando pouco dinheiro utilizando o S on off. Mas antes de mostrar como instalar e configurar esse cara, eu vou falar algumas características, alguns detalhes e algumas coisas que eu achei interessantes sobre o dispositivo. Primeira delas, quando a gente fala de automação residencial, de smart home, de automatizar tarefas, de controlar remotamente a sua casa através de um aplicativo celular, a primeira coisa que vem à cabeça é isso custa caro. E na verdade não. Esse carinha aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui diretamente para o site da ITED, onde tem essa versão aqui e todas as outras também. Essa é a versão mais simples, ela custa 4,85 dólares ou 4,65, não me lembro. Enfim, menos de 5 dólares. E tem versões mais complexas, com mais recursos, mais avançadas, que vão custando mais conforme a quantidade de recursos que vão sendo implementados. Mas a partir de 5 dólares, então vamos arredondar aí pra 15 reais, mais frete quando aplicado, você já consegue começar o seu projeto de automação residencial. Esse cara aqui foi postado pra mim em Hong Kong no dia 27 do 6, 27 de junho. E chegou pra mim no dia 13 do 7. Então em 16 dias ele chegou pra mim. Cara, isso é mais rápido do que encomenda dentro do Brasil, em alguns casos. Existem versões com controle remoto, existem versões com mais canais de saída pra você conectar mais de um dispositivo. Então, variações conforme a sua necessidade. Mas, uma coisa em comum pra todas elas é que você vai emparelhar esse dispositivo aqui, você vai conectar ele com o aplicativo no seu celular. Esse é o ponto número 1. Então, o controle do dispositivo é feito através de um aplicativo pra Android ou iOS. Indiferente. A partir do momento que você conecta esse cara com o seu celular, essa conexão é feita através de uma rede Wi-Fi, não é por Bluetooth ou algo assim, tá? É por rede Wi-Fi. Então, você tem que ter uma rede sem fio disponível no alcance pra você conseguir fazer o emparelhamento, a conexão inicial entre o dispositivo e o aplicativo, mas o legal é que você não depende de uma rede sem fio pro dispositivo funcionar. Isso quer dizer que você pode configurar ele num local que tem acesso a uma rede Wi-Fi, levar ele pra um lugar remoto ou longe daquela rede Wi-Fi e ele vai continuar funcionando com a programação que você fez. A única coisa é que se você quiser mudar a programação dele, ele precisa estar conectado a uma rede sem fio. A partir do momento que você associa esse dispositivo com um aparelho de celular, ele não pode ser associado com outro, tá? Ele fica, digamos assim, atrelado àquele dispositivo. Mas no aplicativo tem uma função de compartilhamento. Isso quer dizer que, se você associou a um aparelho de celular, mas você quer que uma outra pessoa controle esse dispositivo também, basta você compartilhar ele com outras pessoas. Então, é simples, você faz um compartilhamento e outras pessoas passam a ter controle sobre o dispositivo também. Então, se mais pessoas da casa precisam ter acesso, ou você vai sair e quer deixar o acesso a algumas coisas da sua casa pra um amigo seu, por exemplo, é só compartilhar o dispositivo que funciona de boa. As funções que você tem no aplicativo pra controlar esse cara são ligar e desligar manualmente, onde você toca um botão e ele liga ou desliga o dispositivo. Você pode adicionar timer com dias, horas, dias da semana, exatamente como os despertadores de celular, onde você coloca o dia da semana, a hora que você quer e o que você quer que aconteça, se você quer que ligue ou desligue naquele determinado momento. E você pode também colocar os contadores, os timers únicos, digamos assim, onde você pode, por exemplo, programar pra ele ligar depois de um X-tempo ou desligar depois de um X-tempo. Então, liguei ele e quero que ele funcione por uma hora, eu coloco lá um contador de uma hora e ele vai ficar ligado aquela uma hora e depois ele vai desligar. É muito simples. Eu acho que na prática vai ficar melhor da gente ver isso. Então, vamos parar de conversa e vamos instalar esse carinha pra ver como funciona. Bom, pra testar esse cara, o que eu aconselho pra você aprender como ele funciona? Eu vou pegar aqui uma tomada, tá? Com fio paralelo. Então, eu vou conectar numa tomada normal, aqui eu tenho o fio paralelo com as pontas um pouquinho desencapadas. Então, eu vou usar esse cara aqui como entrada e como saída eu vou utilizar um suporte de lâmpada aqui que eu tenho. Então, essa vai ser a saída pra gente ver tudo funcionando. Também com fio paralelo, com o mesmo fio na verdade, com as pontinhas desencapadas. Eu aconselho que você use fio de 1,5mm, tá? De 1,5mm. Esse aqui é fio de 2,5mm. É muito grosso já pro dispositivo. Ah, por falar em fio, esse carinha aqui funciona bivolt automático de 90 a 250 volts. Então, é muito interessante já a questão de funcionar de forma automática e suportar algumas variações na rede. Só que ele suporta no máximo 10 amperes, tá? Então, se você for ligar algum aparelho que tenha mais de 10 amperes, não vai funcionar e provavelmente vai derreter a placa do dispositivo. Bom, junto com esse cara aqui veio apenas alguns parafusos pra gente fazer o fechamento dessas tampinhas aqui e nada mais. Um problema que eu achei aqui foi o seguinte, os parafusos aqui pra apertar os fios na entrada e na saída, eles são mini parafusos. Então, você precisa de uma chave de precisão. Isso eu achei ruim porque nem sempre a gente tem uma chave de precisão à mão. Eu tinha, então posso fazer a configuração, posso fazer a instalação na verdade. Mas, se você não tiver, você vai precisar de uma mini chave de fenda pra fazer a conexão da fiação. Isso eu achei uma pequena falha, digamos assim, no projeto do ponto de vista praticidade. Bom, o primeiro detalhe é você identificar entrada, input e saída, output. Então, entrada de energia vai ser aqui e saída vai ser aqui. Se você ligar o contrário, provavelmente a sua placa não vai funcionar e o efeito esperado não vai ser o mesmo. Então, na minha entrada, eu vou conectar o cabo que está ligado na minha tomada, observando positivo e negativo, como é a indicação do fabricante. Então, eu vou fazer essa conexão. Primeiro, você solta bem aqui os parafusos que prendem a fiação e depois é só fazer a conexão normal. Eu indico que você encaixe os dois cabos de uma vez só, que vai ficar um pouco mais fácil de fazer o encaixe. Uma vez que os cabos foram encaixados, é só apertar os parafusos de fixação. Agora, eu vou utilizar a capinha de proteção e os parafusos que vieram junto com o dispositivo para fechar essa ponta aqui e dar uma proteção adicional. Agora que a entrada já foi conectada, o mesmo procedimento para a saída do dispositivo. Na ponta da saída, eu vou colocar aqui o suporte da lâmpada, a mesma coisa, solta os parafusos, tenta encaixar os dois fios de uma única vez para facilitar o processo e depois é só apertar os parafusos de fixação. Para finalizar, a capinha de proteção e parafusos de fixação adicionais. Agora eu vou colocar uma lâmpada nesse suporte aqui e o nosso dispositivo está pronto para testar. Basta conectar ele na tomada. Bom, depois que você fez a instalação física do seu dispositivo, você precisa instalar um aplicativo chamado EW Link no seu celular. Se você pesquisar por esse aplicativo na loja do seu celular, você encontra ou você pode escanear o QR Code no verso da embalagem onde o dispositivo veio acondicionado. Quando você entra no aplicativo pela primeira vez, você precisa ou fazer login ou criar uma conta e depois você vai ter uma tela para adicionar os dispositivos. Como que funciona para fazer o emparelhamento do dispositivo no seu celular? Você pressiona esse botão aqui do S-On-Off por 5 segundos e o ledzinho de indicação dele vai começar a piscar informando que ele está no modo de emparelhamento. Então você pode ver o ledzinho piscando aqui. E agora você clica no botão de mais do seu aplicativo e você vai procurar, você vai fazer o emparelhamento do seu dispositivo com o aplicativo do celular. No próximo passo, você vai informar os dados da sua rede sem fio, vai avançar e ele vai fazer o emparelhamento do seu dispositivo com o aplicativo. No final, você pode dar um nome para o seu dispositivo e completar a tarefa de emparelhamento. Ok, temos o nosso dispositivo adicionado e agora a gente pode fazer todo o gerenciamento dele através do aplicativo aqui no celular. Na tela principal, você vai ter uma lista aqui com todos os dispositivos. Se você simplesmente tocar aqui no botão, você já vai ter ele acionando a lâmpada aqui no nosso caso. Tocou de novo, ele vai desligar. Quando você clica no nome do dispositivo aqui, ele abre uma tela um pouco mais elaborada onde você tem aqui a opção Share para você compartilhar esse dispositivo com outras pessoas. Você tem que informar o endereço de e-mail da pessoa para ela receber o compartilhamento. Você tem aqui o timer, onde você pode adicionar novos timers, colocando ele para se repetir, por exemplo. Você pode escolher quais dias da semana você quer que ele repita e qual a ação que ele é para executar. Se ligar ou desligar o dispositivo. E daí você coloca a hora que essa ação deve acontecer. E a gente tem também a opção do countdown ou contador, onde você pode adicionar para ele ligar depois de um determinado período ou desligar depois de um determinado período. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele está desligado. Se eu coloco ele aqui para ligar em 10 minutos, daqui a 10 minutos o dispositivo vai fazer o acionamento. Vai ligar automaticamente. Se ele está ligado e eu coloco para desligar, depois de um tempo ele vai fazer o desligamento do dispositivo. Eu não vou explicar cada uma das ações passo a passo, porque isso é muito simples de se fazer. Então você pode, assim que você instalou o aplicativo, fazer os testes e você vai descobrir muita coisa legal. E você vai descobrir como fazer todas as ações com o dispositivo através do seu aplicativo. Bom, e como você pode perceber, é muito simples de fazer a instalação e a configuração do S-On-Off. Ligação elétrica, básico. 4 fios, 4 parafusos, coloca, aperta e está pronto. O emparelhamento e a conexão com o aplicativo também é fácil de fazer, é rápida de fazer. E o gerenciamento depois, através do aplicativo, é mais simples ainda e você mexendo um pouco pode descobrir coisas bem interessantes também. Para que eu comprei esse dispositivo? Quais as aplicações que ele vai ter para mim aqui na minha casa e também na loja da minha esposa num primeiro momento? Eu estou com um dispositivo aqui, mas eu preciso de pelo menos mais dois ainda para fazer o que eu queria fazer. Primeiro, esse carinha aqui vai ser usado para automatizar todo o processo de filtragem e manutenção da minha piscina. Então ele vai lá no motor da piscina, tudo vai ser controlado pelo celular. Não preciso colocar o pé fora de casa, não preciso ficar indo lá, ligar e desligar o motor para fazer a filtragem. Então eu vou colocar aqui toda a programação para funcionar. Tanto a filtragem d'água quanto o aquecimento solar. Segunda aplicação que eu tenho aqui em casa. A nossa casa foi comprada pronta, a gente fez reformas, a parte externa da casa foi feita depois. Então eu não tenho, por exemplo, o interruptor dentro de casa para ligar e desligar a iluminação do jardim. Não tem como fazer essa instalação. Enfim, casa pronta, não foi pensado antes de fazer a casa, blá blá blá, problemas de engenharia. Agora eu tenho como, eu pego um dispositivo desses, faço a configuração dele, deixo lá no meu jardim e controlo ele pelo celular. Então eu consigo ligar e desligar a iluminação quando eu quiser. Não precisa colocar um sensor de luminosidade, por exemplo, que vai deixar pelo menos lá, sei lá, 4 horas ligada a iluminação quando eu quero que fique uma hora apenas. Ou que fique a noite inteira ligada quando na verdade eu não quero isso. Então eu vou poder controlar pelo celular e programar para ligar e desligar quando bem entender. E a terceira aplicação vai ser na fachada da loja da minha esposa. Então tem a fachada externa lá, também não tem interruptor dentro da loja para controlar. E não tem uma programação para essa luz ficar ligada algumas horas por noite, por exemplo, as luzes de vitrine e fachada. Então o terceiro dispositivo vai ser para isso. Você faz a configuração, coloca ele lá e todo o controle é feito pelo dispositivo. São apenas 3 exemplos que eu dei aqui de como você pode automatizar e facilitar um pouco a sua vida com 15 reais. Se você quiser versões mais aprimoradas, com controle remoto, com coisas diferentes, bom, pode custar um pouquinho mais, mas você continua tendo as funcionalidades de controle pelo aplicativo, controle remoto inclusive, né? Através de uma... desde que ele esteja conectado a uma rede, você pode remotamente controlar ele. Enfim, vai da criatividade. Mas o fato é que, resumindo toda a nossa conversa, o negócio é simples e é barato e com certeza você vai encontrar alguma utilidade para ele aí na sua casa também. Bom, essas são as 3 aplicações que eu achei para o S9 na minha vida pessoal. Eu fazendo para mim mesmo. Porém, vamos pensar um pouquinho mais para frente. Você aí que tem uma assistência técnica, você que trabalha com tecnologia já e está pensando em fazer algo diferente, quem sabe você pode começar a fazer pequenos projetos de automação residencial utilizando o S9. É fácil de configurar, é fácil de instalar, é barato, é simples de usar depois, é fácil de ensinar para o cliente como usa os recursos do aplicativo. Por que não? Daqui a pouco você começa a fazer pequenos projetos a partir desse carinha aqui e vai estudando, vai expandindo e quando vê você está com projetos mais elaborados com dispositivos um pouco mais sofisticados também. São apenas dicas, são apenas usos que eu vejo para esse tipo de dispositivo e eu acho que é uma boa ideia pelo menos você ter um deles para testar, para pensar e para estimular a sua criatividade acima de tudo, para você ver possibilidades de aplicação para dispositivos como esse. Bom galera, então é isso. Nosso vídeo já ficou grande para caramba. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nova e espero que isso estimule a criatividade de vocês de alguma forma positiva para que você possa automatizar alguma tarefa aí na sua casa ou até mesmo começar a prestar pequenos serviços de automação. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários sobre o SONOF e o que eu puder ajudar, eu ajudo, porém eu só vou até onde meus testes me levaram, então talvez eu não consiga responder perguntas muito técnicas, mas no que eu puder ajudarei vocês com certeza. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha ou compartilha com seus amigos aí na rede social, que isso é interessante, é muito importante na verdade para o nosso trabalho que outras pessoas conheçam o RBtech e o conteúdo que a gente produz aqui. No mais, o meu muito obrigado por ter assistido e até uma próxima oportunidade.